E aí, beleza? Nero aqui com o Eldor Ring mais uma vez, com mais uma dica super rápida e útil aqui pra todo mundo, cara. É como localizar facilmente os fragmentos de mapa, que estão naqueles tóteis, né, que agora eu tô aqui abrindo o mapa, cara. E bem depois que eu abri uma boa parte do mapa aqui, eu percebi uma coisa que é muito fácil de localizar os fragmentos de mapa. Assim que tu anda numa região desconhecida, tu vai tirando essa névoa, né, ao redor dela. E chega um ponto, cara, que tu tira a névoa e tu consegue localizar esse sinalzinho aqui, ó. No meio de uma área desconhecida ainda, né, de um local de mapa que tu não pegou o fragmento. E esse símbolo aqui nada mais é do que o tótem lá, aquele obelisco que guarda o fragmento de mapa, cara. Então assim é bem mais fácil de localizar e eu não tinha percebido isso antes, mano. Eu quebrava a cabeça aí procurando o mapa. Então se tu também não percebeu isso, cara, é uma ótima dica pra te achar o mapa. Sempre vai aparecer esse símbolozinho aqui, ó, numa área desconhecida, que é onde tu vai encontrar o fragmento de mapa. Às vezes ele pode estar embaixo dessas nuvens, né, cara. Então tu tem que ir rodeando o mapa aqui, abrindo essa névoa até localizar o símbolo. Não é que aí localiza o símbolo, tu só marca ali e vai correndo até lá, que não vou fazer agora. Pronto, chegando aqui nesse local marcado aqui no mapa, é só pegar teu mapinha. E pronto, cara, região aqui desbloqueada. Fenda do dragão. Toda liberada. Ó, essa parte de baixo aqui, ó, pode ver que já tem aqui também, já apareceu pra mim, o símbolozinho. É só vir até aqui e pegar mais esse pedaço de mapa pra desbloquear essa outra região. Então, cara, com essa dica é bem mais fácil tu conseguir localizar aqui o mapa e desbloquear aqui logo a região inteira. Percebam que dessa parte do mapa aqui eu ainda não achei o item, não achei o símbolo aqui no mapa. Então eu vou ter que dar mais uma procurada por aqui ainda, tirar essa neblina pra ver se eu encontro. E no mais é isso, espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado. E até o próximo vídeo, não esquece de deixar aquele like. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí